Existem três fatores que originam a ocorrência de acidentes rodoviários. Esses três fatores são o veículo, a infraestrutura e o comportamento humano. No caso da infraestrutura, criar estradas mais autoexplicativas, mais tolerantes ao erro e, portanto, que permitam também acomodar o erro do condutor. Em matéria do veículo, que é o outro vetor, temos de tornar os veículos mais seguros através dos sistemas de segurança ativa e dos sistemas de segurança passiva. Por último, o último vetor é o comportamento humano e, portanto, aí também temos um grande trabalho a fazer, nomeadamente ao nível das camadas mais jovens, que serão os condutores do futuro, mas são já hoje, digamos, a consciência cívica dos adultos. A tecnologia e a inovação que está por trás dela têm sido, de facto, um dos parceiros e têm dado um contributo muito importante para a redução da sinistralidade e também para alcançar o desígnio da visão zero. Ao nível do veículo, nomeadamente a questão dos sistemas de segurança ativa e passiva, as ajudas à condução e também, não menos importante, e que será, se calhar, o futuro, a questão da condução autónoma. A mobilidade suave visa tirar também veículos da estrada, visa racionalizar o uso do transporte individual e, dessa forma, também concorre para a diminuição da sinistralidade. Estamos a falar de meios diferentes que competem com veículos com dimensões, com massas diferentes, mas eu acredito que há espaço para todos, desde que haja uma sã convivência entre todos os modos de transporte. O conselho que eu dou aos condutores portugueses é o de que dêem prioridade à vida. Não há nenhum outro modo de transporte no mundo que acomode e aceite o número de vítimas mortais que nós temos por ano na sinistralidade rodoviária. E, portanto, todos nós somos agentes ativos de segurança rodoviária e devemos ter presente que zero é o único número aceitável de vítimas mortais na estrada.